O movimento Jesus For All, o Jesus para Todos, foi um movimento onde Deus nos colocou no coração envolver pessoas no Rio de Janeiro. Temos um ano olímpico, ver esse ano acontecendo um movimento de igrejas, deixando um legado para as igrejas no Rio de Janeiro. A gente pôde ver igrejas recebendo mais de 40 equipes, mais de 100 igrejas desenvolvidas, mais de 500 pessoas jocumeiros nas ruas evangelizando, mobilizando junto com a igreja e somando na cidade. A gente pôde trabalhar aqui no Rio de Janeiro alcançando Copacabana, alcançando as comunidades, Parque de Madureira, Parque Olímpico, podemos trabalhar em vários lugares, de várias formas, com mini olimpíadas e ver o derramar de Deus sobre a cidade. A alegria da igreja envolvida, a alegria das pessoas recebendo o Evangelho e a alegria nossa de ver o agir de Deus, os milagres de Deus no Rio de Janeiro. Isso é uma gratidão no coração de ver jocumeiros do mundo todo no Rio de Janeiro abençoando a cidade. Equipes da África, equipes dos Estados Unidos, equipes da Austrália, equipes do Brasil, equipes de Barbados trabalhando conosco, Coreia do Sul, abençoando o Rio de Janeiro. Isso é fantástico, vindo o mover de Deus, o cuidado de Deus sobre o Rio, sobre as nações e a palavra sendo proclamada. Cremos que Deus criou um movimento, participamos disso e continuamos fazendo isso para a Paralimpíada. Então na Paralimpíada vamos ver o derramar de Deus de novo, alcançando todas as pessoas, levando Jesus para todos.